Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, nesse de hoje, nesse dia santa, sexta-feira santa. Queremos, nessa noite, nos colocar diante da graça de Deus. É o dia da entrega, quando Jesus se entrega por nós, quando Jesus morre na cruz por nós, derrama todo o seu sangue. Jesus não derramou um pouquinho de sangue, Jesus derramou todo o seu sangue por nós. E vai dizer, na palavra de Deus, que, olha que o soldado furou com a lança, saiu sangue e água. Porque ele derramou todo o seu sangue por nós, deu a vida por nós. Então, nós precisamos, nessa noite, nos confiar na misericórdia de Deus. Esse sangue que nos lava, esse sangue que nos purifica. Jesus que passa por um calvário, Jesus que passa pelo sofrimento. Quando vemos o mundo sofrendo, quando vemos as pessoas sofrendo, passando pelas suas cruzes, nós queremos, hoje, pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso encontro. Que, através desta cruz, nos liberta. Através desta cruz, Ele nos cura e nos liberta de todo o mal. Então, hoje, nós queremos, Senhor, nessa noite, pedir ao Senhor que é a noite que o Senhor entrega, mas é a noite que o Senhor é sepultado. E o Senhor ressuscita, o Senhor é vivo, o Senhor é presente no meio de nós. Então, que, nesta noite, o Senhor nos abençoa, que, nesta noite, o Senhor nos guarde. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos deus nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E quero, nesta noite, entregar a cada um. Colocar cada enfermo. Colocar o nosso Brasil. Colocar o mundo aos pés da cruz do Senhor. Para que seja lavado com o Teu sangue preciosíssimo. Para que seja lavado com o Seu poder, com a Sua graça, com a Sua unção. E que nós sejamos lavado e purificado. Pai, nós colocamos agora diante de Ti. Cada um, Senhor. Para que o Senhor possa lavar com o Teu sangue preciosíssimo. Cada um neste momento. Cada pessoa, cada situação que se encontra neste momento. Pessoas contaminadas, pessoas com câncer, pessoas doentes, pessoas com depressão, pessoas com medo. Que o Teu sangue nos lava, que o Teu sangue nos purifica. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Neste projeto, evangelizar é nossa missão. Eu, João Vicente, nesta noite me coloco diante de Ti. Te pedindo uma bênção especial, Senhor. Pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro. Pedindo ao Senhor que, nesta noite, faça maravilhas em nossa vida. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Vim de Espírito Santo e da poderosa intercessão de nossa Mãe. Quero trazer para você a Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 18, de 1 a 19 ao 42. Assim falando, Jesus foi com seu discípulo para o outro lado da torrente do Cidrom. Havia lá um jardim onde entrou com seu discípulo. Ora, Judas, que entregaram, conheciam o lugar, pois Jesus muitas vezes se reunirá ali com seus discípulos. Ele se pôs à frente da milícia dos guardas, fornecido pelo sumo sacerdote. E os fariseus se dirigiam ao jardim com tochas e lâmpadas, armas, sabendo que Jesus, tudo o que lhe acontecer, adiantou-se e lhe disse. Quem é procurais? Responderam, Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Ora, entre eles estava Judas, que o entregava. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que aquela noite o Senhor se entrega, aquela noite o Senhor se coloca, aquela noite o Senhor paga um preço pelos nossos pecados. Veja, Senhor, a desobediência das pessoas. Nós precisamos voltar nosso olhar para aqueles que nos ultrapassaram. Se o mundo está nessa situação, muitas vezes nós somos culpados porque as pessoas são desobedientes. Nós precisamos olhar para aqueles que nos ultrapassaram. Nós vamos olhar para o Senhor, que somente o Senhor pode curar o mundo, somente o Senhor pode libertar este mundo. Mas depende de cada um de nós olharmos para o Senhor, voltar nosso olhar para aquele que nos ultrapassaram. Então, nesta noite nós clamamos o Teu sangue, Senhor, que recaia sobre cada um de nós, que nos purifica e que nos liberta, Senhor, de todo mal. Senhor, nós colocamos dentro de Ti pedindo uma bênção especial em nossa vida, Senhor. Nós te entregamos nessa Santa Feira Santa, Senhor, pedindo uma bênção especial, Senhor, em nossa vida, em nossos caminhos. Então, nós te entregamos e confiamos, Senhor, pedindo ao Senhor e que o Senhor que passou, Deus que veio sobre essa terra, um Deus que ficou reconhecível, um Deus que foi desprezado, um Deus que sofreu na mão, descarnecido na mão do pecador. Então, hoje nós pedimos, Senhor, ajude-nos nessa situação que encontramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.